Acidente de trabalho geralmente é ocasionado por atos inseguros e condições inseguras. Os atos inseguros é onde o trabalhador negligencia as medidas de segurança existentes no ambiente de trabalho, não usando equipamentos adequados e com isso ocasionando o acidente, que muitas das vezes gera consequências irreversíveis. E as condições inseguras, onde o ambiente oferecido pela empresa, como equipamentos obsoletos, fazendo assim algum improviso no trabalho. A segurança do colaborador é responsabilidade de ambas as partes, tanto do próprio colaborador e também da empresa. Toda empresa que admite trabalhadores, pessoas como funcionários, ela é responsável pela segurança deles, pela segurança desses trabalhadores. No entanto, é óbvio também que a responsabilidade primária deveria ser a consciência do trabalhador que está executando a atividade. Os procedimentos existentes são regulamentados pelo Ministério do Trabalho. Ele é o órgão regulamentador das questões de segurança do trabalho, onde será pautado como o trabalhador e a empresa deverão proceder durante o contrato trabalhista. Essas normas são as diretrizes, elas têm uma importância muito grande, porque essas diretrizes, elas precisam ser cumpridas. São diretrizes regulatórias, vamos dizer assim, que dizem as obrigações de ambas as partes. Quais são as obrigações da empresa, quais são as obrigações dos trabalhadores. Em todas as áreas pode ocorrer acidentes, seja por omissão, negligência ou desconhecimento do trabalho a ser executado. Por isso, é importante ter a presença de um especialista em segurança trabalhista. O nosso papel é para alertar sobre as procedências, os processos, os procedimentos da parte da segurança do trabalho. Nós pensamos mais na vida dos colaboradores do que eles mesmos. E o nosso papel é alertar sobre o risco grave iminente, é alertar sobre a condição insegura, para que possamos evitar acidente de trabalho dentro do trabalho, né? Um acidente dentro do trabalho, porque o colaborador sai de casa de manhã, com o propósito de vir trabalhar, e o nosso objetivo é que ele volte do mesmo jeito que ele veio trabalhar. A importância do mestre de obra é indirecionar as atividades, né, para os colaboradores, sempre visando a segurança de cada um e da equipe em si, né? Então, o mestre tem que ter essa visão antecipada, né? Antes da realização do trabalho, tanto na questão de planejamento, para que não aconteça nenhum imprevisto na hora da execução em si. Usar equipamentos adequados e pautados nas medidas de segurança faz com que o trabalho seja executado com êxito, tanto para a empresa como para o trabalhador. Atualmente, tem um suporte muito maior, né, no ramo da construção civil, né? Um aparato muito grande, com técnico de segurança, engenharia de segurança, tudo para evitar o que no passado ocorria muito mais. Porém, ainda temos muitos pontos de risco, né, e a gente tem que ir eliminando esses focos. Algumas vezes, por falta do próprio colaborador, né, não executar o que é orientado, né, às vezes pode acontecer por esse motivo, ou muitas das vezes por alguma coisa que não conseguiu prever antes. As empresas que não seguem essas normas, elas estão sujeitas aí a multas do Ministério do Trabalho, né, e em alguns casos de maior gravidade, respondendo ao Ministério Público do Trabalho também, e também estão sujeitas aí a interdições dos seus equipamentos, a interdição do seu processo fabril, né, bem como também o embargo de sua obra ou de outra atividade que esteja sendo executada.